Música Eu vos digo, que assim como aconteceu com ele, pode acontecer com aquele que não leva a sério a minha palavra Eu sou o Senhor da palavra, examinai as minhas escrituras, porque vós tem nela a vida é séria Uma vez o meu corpo foi destruído por conta de conhecimento, porque não leu a minha palavra Mas se vós, filhos meus, ler a minha Bíblia, estudar a minha palavra, vós não vão acontecer de acontecer como aconteceu com isso aqui Porque a minha palavra já será uma espada na vossa mão A minha palavra vai fazer você vencer o meu aniversário, que eu estava ungido como um leão querendo vos tragar Mas eu, o Senhor digo, examinai a minha escritura todo dia, todo instante Eu sei que vocês hoje homenageiam a minha palavra, é muito bom, eu me alegro Mas que não seja só hoje essa homenagem, seja todos os dias da vossa vida Que hoje, amanhã, todos os dias, vocês possam ler a minha escritura Possam amar a minha palavra, porque eu, o Senhor, quero falar com vocês a todo momento, a todo instante Fica na minha paz Perdoa? A minha misericórdia é grande, meu filho, eu te perdoe Seja uma bênção da minha escritura Jesus, me perdoe, Senhor Eu sei que eu vou estar acostumado a fazer de todo mundo Eu sei que eu estava fazendo uma vez na luta, ao bem do tempo, na igreja, ao todo mundo Senhor, me perdoe, Senhor Eu prometo, como o homem fala, a palavra de Deus Antes de eu falar, eu vou primeiro levar para a minha vida Nem eu te condeno, mas Vai e faz uma técnica, mas Seja uma bênção da minha escritura Amém, Jesus, me perdoe Porque eu sou um, né, espelha, 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 espelha E o Senhor me abraça Eu também, estamos indo na copa, nos temos nos nossos braços de graça Pra favor dos outros, me perdoe Eu também te perdoe, filha Seja uma bênção agora da minha irmã, de agora, em Deus Senhor, me perdoe, Deus, porque Eu só queria ser a paticinha da igreja melhor, Senhor Me perdoe, Deus, Senhor Me perdoe o que é o país que se mora em uma pessoa mesmo.